Jornal da Manhã. ZYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora no Jornal da Manhã. Governo Federal amplia o prazo de parcelamento de dívidas previdenciárias dos municípios de sessenta para duzentas vezes. Presidente do Supremo Tribunal Eleitoral adia julgamento do processo sobre a cassação da chapa Dilma Temer. Hoje é o dia mundial de combate a homofobia, data que marca a luta contra o preconceito. Brasil apresenta melhor resultado na geração de empregos para o mês de abril desde dois mil e quatorze. Cyber ataque mundial do vírus, o Anacruay já atinge mais de duzentas empresas brasileiras. No quadro Cultura de Saúde de hoje, confira uma reportagem sobre gravidez tardia. Especialistas orientam sobre os tratamentos mais indicados nesses casos. E tem ainda o esporte, Luverdense é campeão invicto da Copa Verde e ainda uma exposição que revela os benefícios do parto humanizado desenvolvido em projeto da Universidade Federal do Pará. De olho na hora, agora sete e oito. Muito bom dia pra você que nos acompanha aqui na Cultura FM. Hoje, quarta-feira, dezessete de maio de dois mil e dezessete. Eu sou o Luiz Fernando Machado e começa agora mais um Jornal da Manhã aqui nas ondas da sua noventa e três vírgula sete e também no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã. Política em Foco. Ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo, perdão, do Superior Tribunal Eleitoral decide que o julgamento do processo sobre a cassação da chapa Dilma Temer vai ser retomado em junho. Os detalhes com o repórter Yuri Hudson da agência Rádio Web. O TSR tomará o julgamento da chapa Dilma Temer na primeira semana de junho, a partir do dia seis. A decisão foi tomada pelo presidente da corte, ministro Gilmar Mendes, após solicitação do relator do caso, Herman Benjamin. A ação, movida pelo PSDB, pede a cassação da chapa por abuso eleitoral e uso de caixa dois na campanha. O presidente Michel Temer comentou o julgamento e disse que esperava uma decisão do TSE o quanto antes. Quanto mais rápido julgar, melhor para a estabilidade política do nosso país. Segundo a corte, estão marcadas quatro sessões para julgar o caso, entre seis e oito de junho. No primeiro dia, o relator fará a leitura do seu voto, que resume toda a apuração feita ao longo do processo. Depois, fala o PSDB como autor da ação e as defesas da ex-presidente Dilma Rousseff, do presidente Michel Temer, e na sequência, o Ministério Público Eleitoral. O procurador eleitoral já antecipou que pedirá a cassação da chapa e a inelegibilidade da ex- presidente por oito anos. Caso o TSE decida pela cassação, Temer perde o mandato e uma nova eleição será feita de modo indireto. Apenas os quinhentos e treze deputados e oitenta e um senadores votam para escolher um presidente para concluir o mandato até dois mil e dezoito. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Controladoria Geral da União divulga a terceira edição da escala Brasil transparente que avalia o cumprimento da lei de acesso a informação no país e algumas cidades paraenses apresentam evolução no repasse desses dados. Acompanhe na reportagem de Yolanda Kinochita. Ivan Costa é presidente do Observatório Social de Belém e nesse ano recebeu uma denúncia de falta de medicamentos em um hospital da capital. Uma pessoa que fez uma denúncia em relação ao hospital em que estava e que não recebeu a medicação e nós então pedimos a informação ao governo e desencadeou todo um processo até chegar a um decreto regulamentando o monitoramento pela própria sociedade civil dos medicamentos e materiais médicos. Felizmente a época ela teve acesso ao remédio e felizmente ela veio a se curar. Então hoje o que a gente pode falar que certamente o melhor remédio é a transparência. Transparência que o Ivan conseguiu por meio da lei de acesso a informação. O texto prevê que todo cidadão pode ter acesso a dados sobre a administração pública e podem ser consultados pela internet em linguagem clara e de fácil acesso. Como explica a coordenadora do núcleo de ações e ouvidoria e prevenção da corrupção da CGU Pará Lorena Parede. Muitos municípios que antes não tinham sequer sites hoje possuem sites e portais da transparência onde o cidadão pode entrar e lá verificar informações do tipo construção de escola, uma obra de saneamento, um posto de saúde se está funcionando, se houve recurso para aquele posto de saúde ou não. Então a gente verifica hoje realmente que houve uma evolução na divulgação desses dados na internet. De acordo com os dados da escala Brasil Transparente, divulgados pela rede de controle de gestão pública formada por catorze instituições federais e estaduais, no quesito transparência, o Pará ocupa vigésima posição com nota de nove vírgula seis. Segundo o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Luiz Daniel Lavareda, o desempenho do estado melhorou. Hoje todos os municípios do estado do Pará tem sítio próprio onde a população pode acessar dados. Esses dados evidentemente ainda são insuficientes, mas nós temos que celebrar porque avançamos muito. O tribunal tem feito termos de ajuste de gestão com esses gestores e não só punindo no caso de descumprimento, mas premiando aqueles que vêm cumprindo e que vêm atualizando seus dados. Nos últimos anos, dos cento e quarenta e quatro municípios do estado, setenta e nove foram avaliados e todos ficaram com nota abaixo de oito. O município que teve o melhor desempenho foi Jacaré Acanga, seguido de Paragominas e Portel. Os três receberam da CGU o selo gestor transparente. Belém ocupa a sexta posição. Como detalha, o superintendente substituto da CGU Pará, Fábio Santiago Braga. Desde setenta e nove, apesar de nenhum município, infelizmente, aqui no estado do Pará, ter nota, que a gente chama notas máximas, que são de oito a dez, houve uma evolução. Alagoas tem a melhor transparência e Amapá a pior. Durante cinco anos, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União registrou quatrocentos e setenta e oito mil novecentos e noventa e cinco pedidos e quase cem por cento foram atendidos. Yolanda Kinoshita, Rede Cultura de Rádio. Os dados da terceira edição da escala Brasil Transparente foram divulgados nesta terça-feira, data em que a lei de acesso a informação completou cinco anos. Jornal da Manhã. Ainda falando sobre política, hoje no Senado deve ser votado em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que trata do fim do foro especial por prerrogativa de função. A PEC acaba com o foro privilegiado para todas as autoridades com exceção aos presidentes da Câmara, do Senado, da República e do Supremo Tribunal Federal. Com isso, os processos relacionados a estas pessoas vão ser encaminhados para o foro comum nas justiças estaduais ou federal, a depender do caso. A PEC foi aprovada por unanimidade em primeiro turno com setenta e cinco votos favoráveis. Depois disso, o texto ficou parado por alguns dias aguardando parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre um recurso apresentado pelo senador Roberto Rocha do PSB do Maranhão a respeito de uma emenda apresentada por ele. O senador, no entanto, retirou o recurso na semana passada, permitindo que o plenário volte a examinar a matéria nesta quarta-feira. O governo federal decide ampliar o parcelamento de dívidas previdenciárias dos municípios. As parcelas saltam de sessenta para duzentas vezes. Já a oposição afirma que a medida é para conseguir votos para as reformas que estão sendo votadas no Congresso. Yuri Hudson da agência Rádio Web tem as informações. O presidente Michel Temer assinou nesta terça-feira uma medida provisória que permite que os municípios ampliem o número de parcelas das dívidas da Previdência com o INSS. Ela salta de sessenta para até duzentas parcelas. Além disso, a medida também reduz os juros em até oitenta por cento para o pagamento dos débitos. A assinatura do ato ocorreu em clima festivo em Brasília, em frente a mais de três mil prefeitos e vice-prefeitos que participam da vigésima marcha nacional dos prefeitos. No discurso, Temer falou sobre a importância dos prefeitos para a aprovação das reformas e no papel dos municípios para a retomada do crescimento do país. Nós estamos recuperando a economia brasileira, mas pra fazer isso, nós precisamos contar com um sistema federativo forte. Nós precisamos contar com municípios fortalecidos. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, elogiou o governo Temer e garantiu o apoio da entidade em prol da aprovação das reformas da Previdência e trabalhista. Ele também destacou que a MP, ditada pelo governo, abre espaço orçamentário para as prefeituras. Uma diminuição de oitenta por cento do juro vai dar uma diminuição de em torno de trinta bilhões de reais. Então, essa dívida vai baixar de setenta e cinco a cerca de quarenta e três, quarenta e cinco bilhões. E depois, o restante é a própria alíquota que vai diminuir, esse é o grande lance. Já para a oposição, a atitude de Temer é mais uma barganha. O líder do PT, Carlos Aratini, adverte que o governo deixa de lado receitas como os débitos dos municípios para ter votos para aprovar as reformas. Um parcelamento da dívida dos municípios em duzentas vezes de forma a agradar uma base política para que haja apoio a essa reforma da previdência. A MP também autoriza a redução das multas em vinte e cinco por cento. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. De olho na hora, agora sete e dezoito. A seguir, no Jornal da Manhã. Brasil apresenta melhor resultado na geração de empregos para o mês de abril desde dois mil e quatorze e ainda índice de infestação do mosquito Aedes a Egipte reduz em Belém. Esses outros destaques logo após o intervalo. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Minuto da Justiça. Pessoal, tem gente que trabalha de carteira assinada como motoboy, tá pra tá levando uma coisa, tá pra tá levando outra, deixa eu dizer pra vocês, tem uma lei nova, é uma lei agora, é começou a entrar em vigor no dia vinte e dez junho de dois mil e quatorze. Dia do meu aniversário já, né? E quem trabalha de de motoboy já ganha trinta por cento por cima do do salário de adicionada periculosidade, tá? Mas com motoboy, né? Por isso que você vai facilitar, use seu capacete, todos, motoboy profissionais e também os que andam de moto, use o capacete pra você não se lascar. Meu nome é Paminona Gustavo e este é o programa que escuta mano meu recado, que é um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Existe um mundo onde o sol nunca se põe no mesmo lugar, onde quilômetros não contam distâncias, contam histórias, onde a saudade roda o país e só sossega na volta pra casa. Esse é o mundo do caminhoneiro, onde a superação vem da paixão pela estrada, paixão que nos inspira a evoluir em tudo que fazemos, para deixar esse mundo sempre em movimento. Ford Caminhões, seu mundo não pode parar. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Altamira está vendendo pra Belterra, Itaituba está comprando do Araguaia. Paragomina já fechou um bom negócio e julho de o que quiser comprar. Pode comprar aqui no Pará. A metade já foi buscar produto e já mudou. Para baixa, melhor comprar no Pará. O mesmo em Monte Alegre, Castanhal e Aliquér. O mesmo em Santarém, em Capanê e Cametá. É tanto vende, compra, tanto compra e vende. Você ganhando mais. De tudo que se compra no Pará, um pedaço fica aqui mesmo no Pará. E depois, vira mais negócios, mais empresas, mais empregos e mais obras. Só o Pará põe força no Pará. Comprou no Pará, lucrou. Uma campanha do sistema Fiepa. Você ganhando mais, lucrando mais daqui pra frente. Você já ouviu falar em família afetiva? É quando o elemento fundamental para a formação familiar é o afeto, superando, por exemplo, o vínculo biológico e a defensoria pública. Existe para assegurar gratuitamente este direito. Adoção, acolhimento, guarda compartilhada e reconhecimento de paternidade. Família afetiva. Garantir o seu direito é o nosso maior feito. Realização, Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. De acordo com o site Climatempo, o tempo hoje na região metropolitana de Belém é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura com máxima de trinta e três e mínima de vinte e dois graus. No Nordeste Paraense, manhã de sol com um céu parcialmente nublado no decorrer do dia. Chove rápido a tarde e a noite. Temperatura com máxima de trinta e três e mínima de vinte e um graus. Na ilha do Marajó, o dia amanhece com céu claro a parcialmente nublado. Previsão de chuva rápida durante o dia e a noite. Temperatura com máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e três graus. Estamos de volta, agora sete e vinte e dois. O Pará é notícia. O sistema de segurança do Pará reforça policiamento e inicia a investigação sobre o assassinato do prefeito de Breu Branco, Diego Colin. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a Segup, determinou o deslocamento de Belém e Itucuruí de grupos de policiais militares da Ronda Tática para reforçar o policiamento em Breu Branco. Em pronunciamento nesta terça-feira, o secretário de segurança pública, Janô Jansen, afirmou que a prioridade neste momento é identificar a autoria e consequentemente possíveis motivações ao assassinato do prefeito. A morte do prefeito ocorreu na manhã desta terça-feira na rodovia PA dois meia três que liga os municípios de Goianésia do Pará e Itucuruí na região sudeste do estado. Diego Colin andava de bicicleta no início da manhã em companhia de dois amigos quando foi baleado por um motociclista. Jornal da Manhã. E vereadores de Marabá no sudeste do estado votam emendas ao projeto que altera o plano de cargos carreira e remuneração dos professores do município. Reportagem de Kélia Santos. O projeto de lei de alteração do plano de cargos carreira e remuneração dos professores municipais de Marabá já está em negociação há dois meses na Câmara dos Vereadores. Nesta terça-feira a categoria lotou plenário. O capítulo da vez foi a votação das emendas. A presidente do Sintep, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no município, Joyce Ribello, explica que os profissionais temiam que o relatório fosse votado sem as emendas, o que significariam perdas maiores nas gratificações de servidores com títulos. Ele queria votar o relatório final sem emendas, se ele votar sem emendas, a gente ia continuar com várias perdas do CCEI, fora gratificação de regenta, redução de gratificação dos diretores, não garante as vantagens pessoais com o corpo da desidexação. No mês que vem, se não for garantir as emendas, eu vou receber só em cima do meu nível superior e a minha especialização vai ser com uma profissional de singularidade e quem está em sala de aula, a perda é maior. Professor há 14 anos, Vicente Cardoso é especialista. Segundo ele, se o PCCR for alterado sem as emendas, o educador pode perder até vinte e cinco por cento da remuneração. Para ele, a redução salarial só aumentaria a desmotivação de dar aulas. Eu não vou ter mais no nível dois, eu volto a ser graduado e vou ganhar em cima disso são sete emendas, seis da vereadora Iris Marmelo. As alterações devem diminuir as perdas, as gratificações na carreira dos servidores. A proposta nossa é garantir através de vantagem pessoal que ele não tenham essa redução tão substancial, mas que eles possam participar desse processo de organização financeira. Todas as emendas agora vão para a comissão de constituição e justiça para aprovação do relatório de Marabá, Kélia Santos, Rede Cultura de Rádio. Índice de infestação do mosquito Aedes aegypti cai em Belém, de acordo com o levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. O índice fechou em um vírgula oito por cento em maio. Em janeiro, o índice foi de dois vírgula seis por cento. Já no mês de março, o indicador foi de dois vírgula um por cento. Segundo a SESMA, o menor índice de infestação também significa menos pessoas doentes, como mostra o comparativo de casos de dengue no período de janeiro a abril. Neste ano de dois mil e dezessete, há quarenta e oito casos confirmados. No mesmo período, no ano de dois mil e dezesseis, haviam quatrocentos e cinquenta e oito casos confirmados. O resultado deste levantamento também revelou os bairros com índices de infestações mais altos, como o Marizal, alguns bairros do distrito de Mosqueiro, Mangueiras, Vila Aeroporto, Praia Grande, Farol e Maracajá, além aqui dos bairros do Jurunas, Guamá, Marco e Sacramento. De acordo com o boletim epidemiológico elaborado pelo Ministério da Saúde, os primeiros meses deste ano, até o dia quinze de abril, o país registrou redução de quase noventa por cento do número de casos somados de dengue, chikungunya e zika em comparação ao mesmo período de dois mil e dezesseis. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Sete horas mais vinte e sete minutos. Economia e finanças. Brasil apresenta melhor resultado na geração de empregos para o mês de abril desde o ano de dois mil e catorze. A reportagem é de Larissa Mantovan da Agência Rádio Web. O país gerou mais de cinquenta e nove mil e oitocentos empregos formais em abril. Esse resultado é melhor do que o observado em maio, quando o Brasil perdeu mais de sessenta e três mil postos de trabalho. Além disso, é o primeiro saldo positivo para o mês desde dois mil e catorze. Na época, foram criadas cento e cinco mil novas vagas. No acumulado do ano houve redução de novecentos e trinta e três empregos. Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Cagede, divulgado nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho. De acordo com o chefe da pasta, ministro Ronaldo Nogueira, os números indicam a retomada do crescimento econômico. Porque os resultados das políticas públicas de governo começam a dar um ânimo melhor para o mercado e para a própria economia. Esperamos com a devida confiança que nos próximos meses nós possamos comemorar números positivos. Segundo o ministro, a aprovação da reforma trabalhista pode alavancar ainda mais as contratações formais. A modernização da legislação trabalhista, ela vem ancorada em três eixos. O primeiro eixo é consolidar direitos. O segundo eixo, nós estamos dizendo que é o eixo da segurança jurídica. E o terceiro eixo é a geração de empregos. Havendo segurança jurídica, a fidelidade nos contratos, o empregador não vai ficar com medo de contratar. De oito setores econômicos, sete apresentaram saldo positivo, com destaque para o de serviços, que gerou mais de vinte e quatro mil empregos. O setor da construção civil foi o único com resultado negativo, mil e setecentos postos de trabalho a menos. A agência rádio web de Brasília, Larissa Mantovan. Ciberataque mundial por meio do vírus, o Anacrai atingiu mais de duzentas empresas brasileiras. Reportagem de Fernanda Wenzel, da agência rádio web. O ciberataque que atingiu duzentos mil computadores em cento e cinquenta e três países, também fez vítimas no Brasil. Segundo o levantamento do jornal Valor econômico, pelo menos duzentas e vinte empresas brasileiras foram contaminadas pelo vírus, o Anacrai. Isso não quer dizer que todas elas tenham tido dados roubados, já que muitas vezes o vírus é eliminado antes de se propagar. Segundo o jornalista especializado em tecnologia e segurança da informação, Altieri Schor, esse tipo de vírus é especialmente perigoso para as empresas. Porque ele utiliza uma precha de segurança que existe no Windows e que existe um protocolo que é utilizado em redes corporativas. Então todas as empresas em geral utilizam esse protocolo. Então no momento que ele entra nas redes das empresas, se a empresa não tomou conta da rede, não fez atualização do Windows, ele vai conseguir se espalhar por todos os computadores da rede. Por isso que ele causou um estrago tão grande, por isso que algumas empresas e organizações aí acabaram desligando computadores e coisas do tipo. Porque no momento que ele entra na rede, ele se espalha muito rápido pelos demais computadores. Após infectar a rede corporativa, o vírus sequestra os dados da empresa. Para devolver os arquivos, os hackers exigem o pagamento de um resgate. A maioria das empresas brasileiras infectadas são das áreas de tecnologia e telecomunicações, mas o ciberataque também atingiu corporações dos setores de bebidas, aviação, seguros, petróleo, financeiro e de propaganda. Entre os atingidos está ainda o Tribunal de Justiça de São Paulo, que teve duzentas e setenta e cinco de suas cinquenta e cinco mil máquinas infectadas. Os funcionários foram orientados a desligarem os computadores na última sexta-feira. Segundo o Tribunal, não houve perda de dados referentes aos processos judiciais. Agência Rádio de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu incluir a cannabis sativa, o nome científico da maconha, em sua relação de plantas medicinais. Agora a planta consta na lista completa das denominações comuns brasileiras que serve como base para o pedido de registro de medicamentos. A inclusão da planta na relação não significa a liberação do uso, plantio e comercialização da cannabis ou de produtos derivados para fins terapêuticos. É a primeira vez que o órgão reconhece a planta da maconha in natura como contendo propriedades terapêuticas. De acordo com a Anvisa, a medida facilita a importação de medicamentos que contenham substâncias presentes na cannabis sativa e pode facilitar o registro de novos medicamentos à base de maconha. O órgão também afirma que pesquisas clínicas podem ser facilitadas com a nova medida. Leis brasileiras consideram a maconha um entorpecente e proíbem seu plantio, produção, comércio e uso executando as aplicações medicinais já liberadas pela Anvisa. De olho na hora, agora sete e trinta e três. A seguir no Jornal da Manhã. Logo após o intervalo tem os destaques do esporte você vai conferir Luverdense é campeão invicto da Copa Verde. Voltamos em Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso sete três cinco. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Em Belém, Maré Baixa, nove e cinquenta e dois da manhã. Maré Alta, treze e vinte da tarde. Em Bragança, Maré Baixa, oito e quarenta e nove da manhã. Maré Alta, três da tarde. Em Mosqueiro, Maré Baixa, oito e cinquenta e oito da manhã. Maré Alta, treze e onze da tarde. Em Salinas, Marudá e Algodual, Maré Alta, dez e cinquenta e nove da manhã. Maré Baixa, cinco e cinquenta e seis da tarde. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM. Sete horas mais trinta e quatro minutos. Esporte. Estamos de volta agora para falar sobre esporte. Carlos Reis apostos nos estúdios da Cultura FM. Entre os destaques de hoje, Luverdense é campeão invicto da Copa Verde e Remo faz último treino em Belém, antes da viagem para Alagoas. Carlos Reis, bom dia. Bom dia, Luiz Fernando Machado, bom dia a todos que nos ouve aqui no Jornal da Manhã. Clube do Rio, Luiz, segue a semana de preparação para a partida diante do Asa, no próximo sábado, pela segunda rodada da Série C, do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para as quatro e meia da tarde no estádio Coraci Fonseca. E não deu para o Paissandu, Luiz. Ontem, os bicolores decepcionaram cerca de vinte e nove mil torcedores que foram ao estádio Olímpico Mangueirão assistir a decisão ao empatar com o Luverdense na disputa do título de dois mil e dezessete da competição. O Paissandu até que saiu na frente, logo aos três minutos, por meio do Leandro Carvalho, dando a falsa impressão de que golearia o adversário. Mas não foi isso que ocorreu e os alvos celestes tiveram mesmo de se contentar com o vice-campeonato. Sábado, o Papão joga pela Série B no Dorival de Brito contra o Paraná Clube. Momento do esporte amador. Atleta paraense vai jogar em Belém pela seleção brasileira de vôlei. As informações com Manuel Alves. A confederação brasileira e a federação paraense de vôlei estão ultimando os preparativos para o amistoso que vai reunir as seleções de vôlei feminino do Brasil e da República Dominicana em Belém no dia primeiro de junho na Arena Guilherme Paraense. O presidente da Federação Paraense de vôlei, Rui Castro, fala um pouco sobre essas duas seleções que vão atuar na capital paraense, inclusive com a presença da levantadora paraense, Nayane Rios. A República Dominicana é uma grande força mundial, ela que está sendo treinada por um brasileiro e com isso ela conseguiu conquistar esse vestígio e a nossa seleção vem com um time completo, né? O técnico de Roberto de Maranhão já fez a convocação e pra nossa alegria nós vamos ter uma paraense no meio delas, né? Que é a Nayane Rios, que foi convocada também para a seleção. Ela que atua no Minas e é a levantadora. Espero que o Mangueirinho dessa vez bata o seu recorde de público. É pra nossa satisfação ter essa a seleção brasileira principal em Belém do Pará. Quanto aos ingressos para esse jogo, quarenta e oitenta reais. O detalhe é que a partir desta sexta-feira já serão disponibilizados os ingressos no site www.tudos.com.br e a partir do dia vinte e cinco na Arena Guilherme Paraense. Mano Alves para a Rede Cultura de Rádio. Giro pelo mundo da bola. E o Pai Sandu deixa escapar o B da Copa Verde. A atuação dos bicolores na noite de ontem no Mangueirão não foi suficiente para reverter a vantagem adquirida pelo Luverdense no jogo de ida e o placar final foi um empate de um a um. Com o término da competição regional, mais jogadores deverão deixar o grupo Teres já deixar o time na semana que passou. A informação foi confirmada pelo próprio técnico Marcelo Chamusca na coletiva logo após a partida de ontem e com o término da Copa Verde. A série B é a única competição que resta ao clube na atual temporada. A próxima partida será contra o Paraná Clube fora de casa na sexta-feira. O time deverá ter alguns desfalques entre eles Emerson que deixou o campo contudido Bergson e Leandro Carvalho autor do único tento bicolor no jogo de ontem diante do Luverdense. E a semana de preparação para a partida diante do Asa no próximo sábado pela segunda rodada da série C do brasileiro. Na manhã dessa terça-feira os azulinos sobre o comando do técnico Josué Teixeira realizaram um treino alemão dividindo o elenco em três times seguindo de finalizações. O meio atacante Rony já regularizado para estrear com a camisa azulina falou sobre o pouco tempo de entrosamento para os novatos da equipe dizendo que em que pese esse espaço curto está pronto para encarar o desafio fora de casa. Os quatro times do grupo passam a segunda fase da competição. Na última etapa, na etapa do mata-mata, quatro clubes sobem para a série B e quatro são rebaixados para a série D do campeonato brasileiro em dois mil e dezoito. Agora eh Luiz Fernando com o término da Copa Verde, né? Os os torcedores do time do Paissandu estavam confiantes da equipe eh vir no embalo e conseguir reverter a diferença do jogo da primeira partida lá em Cuiabá quando o Paissandu perdeu de três a um para o Luverdense. Então Paissandu precisava vencer por dois gols. Dois a zero garantiria o título do do bicampeonato da Copa Verde. Até que o Paissandu começou bem, logo aos três minutos, mal a bola começou a rolar, o Paissandu fez um a zero através do Leandro Carvalho, então a torcida quase vinte e nove mil pessoas foram ao estádio Linho com Mangueirão, fizeram uma festa enorme para o Paissandu e achavam que o Paissandu poderia reverter. Esperava o desfecho, né? Esperava um desfecho positivo, só que não passou daquilo, o time do Paissandu se apequenou, o Luverdense veio pra cima, conseguiu o empate e como já havia feito o resultado de três a um no primeiro jogo, jogaria pelo empate ou poderia perder até por um gol de diferença. Como empatou em um a um, fez a festa, os paraenses infelizmente armaram o palco e a festa foi da equipe do Mato Grosso. Pena, mas o time do Paissandu segue assim com a equipe do Clube do Remo e amanhã tem mais esporte aqui no Jornal da Manhã. Muito bem, muito obrigado Carlos pelas informações até amanhã com mais esporte aqui no JN. De olho na hora, agora sete e quarenta. A seguir no Jornal da Manhã. E no próximo bloco, hoje é o dia mundial de combate à homofobia, data que marca a luta contra o preconceito e você vai conferir também o quadro cultura de saúde. Hoje, o tema é gravidez tardia. Especialistas orientam os tratamentos mais indicados nesses casos. É logo após intervalo, voltamos em instantes. Brasil nos trilhos, um ano de coragem, trabalho e avanços na economia. Há doze meses, o governo federal encarou o desafio de vencer a recessão que paralisava o Brasil. Hoje, com trabalho, seriedade e eficiência, os avanços na economia já acontecem. A queda da inflação e dos juros reduziu o custo de vida e a liberação do saque das contas inativas do FGTS beneficiou trinta milhões de brasileiros. Além disso, mais avanços comprovam que agora existe um novo Brasil pra você. Governo federal, ordem e progresso. Cissa de Luna, no show Tambores de Rio. Participação Renata Delpino. Nesta quarta, oito da noite, no teatro Margarida Esquivazapa. Apoio Cultura, Rede de Comunicação. Procurando uma ótima oportunidade? Então essa é pra você, produtor rural ou agricultor familiar que deseja liquidar sua dívida. O Banco da Amazônia está oferecendo condições mais do que especiais pra você quitar ou renegociar suas dívidas do FNO vencidas. Até oitenta e cinco por cento de desconto. Descontão, né? Então procure sua agência e renegocie agora. Banco da Amazônia, movimentando a Amazônia e a sua vida. Você ouve Jornal da Manhã pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. Ler é uma viagem incrível e muito mais gente pode embarcar nessa viagem. Leia e compartilhe. Doe o livro que você já leu pra que alguém leia também. Faça sua doação na sede da Cultura, Rede de Comunicação, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco. Pra saber mais, acesse PA ponto GOV ponto BR barra leitura. Vou inaugurar de mais um protótipo. Ave Maria. Novos sonhos. Protótipo. Protótipo. Novas viagens. Protótipo em nova temporada. Você vê na TV nesta quinta, sete e meia da noite e ouve no rádio neste domingo, cinco e meia da tarde. Você tem escolha, você tem cultura. Oi, vamos fazer musiquita. Tira o motor pra ver como é que tá o plano. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. No sudeste paraense, manhã de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva para esta quarta-feira na região. Temperatura com máxima de trinta e um e mínima de vinte graus. No sudoeste do estado, céu claro com algumas nuvens. Previsão de chuva rápida durante o dia e a noite. Temperatura com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e dois graus. No baixo Amazonas e calha norte. Sol no início da manhã. Céu claro a parcialmente nublado no decorrer do período. Chove a tarde e a noite. Temperatura com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e quatro graus. Sete horas mais quarenta e quatro minutos. Trânsito no Jornal da Manhã. Hora da participação da repórter Yolanda Kinochita que traz informações ao vivo do trânsito na manhã desta quarta-feira aqui na capital paraense. Yolanda bom dia. Qual a situação? Bom dia Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Trânsito complicado como sempre Luiz. O problema já começa no bairro do Benguí, na estrada Yamada que é muito utilizada pelos motoristas para fugir do trânsito parado da Augusto Montenegro. Hoje desde as seis da manhã a CESAM realiza uma obra de tapa-buracos ao longo da via que está deixando a via congestionada. Nesse caso quem vem da Augusto é melhor desviar pela Rua Betânia e seguir por vias como a treze de dezembro que dá um acesso aí mais rápido à Avenida Centinário. No bairro de Valdecães o engrafamento acontece na rodovia Arthur Bernardes próximo ao mando naval. A alternativa nesse caso é seguir viagem pela Avenida Pará em seguida pegar a Júlio César. Agora no bairro da Pedreira a lentidão se estende nos dois sentidos da via eh ao longo da Pedro Miranda. O ponto mais crítico acontece entre as travessas Varão do Triunfo e Chaco. Uma opção para fugir do engarrafamento é seguir pela Antônia Verdosa que está com o trânsito fluindo normalmente. Agora aqui na Duque de Caxias é preciso ter paciência. Trânsito engarrafado é trânsito está engarrafado entre Timbó e Curuzú e o engarrafamento segue pela Antônia Verdosa até a Almirante Vandenkoque. Haja paciência. Yolanda Kinochi da Rede Cultura de Rádio. Muito obrigado Yolanda pelas informações pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia. Agora sete e quarenta e seis. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Hoje dezessete de maio é o dia mundial de combate a homofobia. A data marca a luta contra o preconceito. Segundo o movimento LGBT ainda é grande o número de casos de homofobia principalmente no aspecto religioso. Os detalhes na reportagem de Felipe Feitosa. Dezessete de maio é o dia mundial de combate a homofobia. A data escolhida marca o dia em que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista de doenças e transtornos. Durante séculos a comunidade LGBT foi perseguida por entes políticos, sociais e religiosos. E é nesse aspecto da religião que acontece grande parte das agressões. É o que explica uma pesquisa sobre a participação de homossexuais em igrejas de Belém do Pará. Conta o sociólogo Alain Aviz, autor do trabalho. O que eu procuro explorar antes de tudo no meu trabalho é que independente de ser homossexual ou não, o ser humano ele tem a fé. O fato dele ser homossexual não abdica ou não anula a sua crença em Deus. E essa crença ela tende a ter uma certa necessidade de manifestação e de retorno pra vida dele. Então no caso dos sujeitos que eu trabalho, eu procuro antes de tudo mostrar que eles têm essa necessidade de crença, de manifestação da fé e que eles se sentem mais à vontade dentro das igrejas evangélicas. Porém, o que que eles têm em mente? A igreja não me aceita dentro das minhas condições. O sociólogo Alain Aviz ressalta que as pessoas entrevistadas na pesquisa esconderam a sexualidade para serem bem aceitas no meio religioso. Por parte dos homossexuais que na minha pesquisa eu procuro abordar, eles enxergam a possibilidade de se manter dentro da igreja, invisibilizados e blindados por todo um contexto, ou seja, eles não se revelam enquanto homossexuais. Eles mantêm as relações homoafetivas fora da igreja, né? Desviando um pouco desse foco do que a igreja prega. Por parte da igreja, se mantém ainda aquela resistência a eles, sendo que ciente dessa resistência, o que é que eles fazem? Eles não se revelam enquanto homossexuais. O analista de comunicação Cláudio Fernandes é católico. Até hoje ele participa das atividades da igreja. Ele nos conta que a revelação da orientação sexual não lhe trouxe problemas e que tudo é questão de respeito. O preconceito explícito, eu nunca fui vítima não, assim porque não dou liberdade pra certos comentários, pra certas pessoas opinarem na minha vida. Então quando você impõe respeito, as pessoas te respeitam. Cláudio Fernandes ressalta ainda que o mais importante é o amor que Deus tem pelas pessoas, independente de qualquer condição. Quando você entende que Deus te ama, você convive de uma forma muito tranquila e você vê, quando você sente o amor de Deus, você vê que isso tudo é bobagem. Ainda segundo a pesquisa, respeitar as diferenças deve ser o princípio base de qualquer sociedade, independente de orientação sexual, raça ou religião. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Segundo dados do Grupo Gay da Bahia, este ano, até o início do mês, cento e dezessete pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais foram assassinados no Brasil devido a discriminação, a orientação sexual e de gênero. Ainda segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia, a cada vinte e oito horas, um homossexual morre no Brasil. Ainda de acordo com o relatório, esse relatório mostra que o estado da Bahia é o segundo estado do país que mata pessoas LGBT por motivações homofóbicas. O primeiro é São Paulo, somente a capital Salvador registrou no ano passado mais seiscentos atendimentos em um ano de funcionamento do centro de referência no estado para essas pessoas. Jornal da Manhã. E agora o assunto é saúde, a taxa de mulheres que preferem adiar o sonho de ser mãe é alta em muitos países, mas nem sempre essa é uma questão de escolha. Problemas de fertilidade, algumas doenças contribuem para esses casos. Confira no quadro Cultura de Saúde de hoje com o repórter Felipe Perfeitosa. Cultura de Saúde. Para muitas mulheres um dos momentos mais importantes da vida é a gravidez. A Organização Mundial de Saúde considera que a idade entre dezoito e vinte e oito anos é a ideal para se ter um bebê e a partir dos trinta e cinco anos a mulher está em condição de gravidez tardia. A auxiliar administrativa Regina Costa foi mãe aos quarenta anos e teve uma gestação sem sustos. Foi tranquilo porque como na época apesar de ter após descoberto a gravidez, pescado desempregado, mas eu tinha um plano de saúde, então prenatar foi de certa forma tranquilo. Em relação a criança houve uma suspeita com problema no coração, mas foi descartado após exames. Regina é um exemplo da chamada gravidez tardia. Segundo dados do censo IBGE de dois mil e dez, um número total de mães após os trinta e cinco anos representava até aquele ano mais de dezoito por cento dos casos no Brasil. Nessa idade, as condições fisiológicas da gestante devem ser acompanhadas para que tanto a mãe quanto o bebê não corram riscos. O acompanhamento médico com obstetra é fundamental, como esclarece a ginecologista e obstetra Mery Santos, da Fundação Santa Casa de Misericórdia. Ela não deve deixar de fazer essas consultas periódicas, passar no cardiologista, ver que a paciente não tem uma hipertensão pré-existente, que tenha que fazer um tratamento a longo prazo, a questão do próprio preventivo de câncer de colo de útero, se for uma paciente que tenha mais de quarenta anos, que já esteja enquadrada no rastreamento pra câncer de mama também, deve fazer os seus controles, com homografia, enfim, avaliar todos aqueles quadros que possam ser relevantes pra aquela faixa quadrada daquela mulher. A gravidez tardia está ligada também a fertilidade da mulher. Um levantamento da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia mostra que as chances de engravidar após os trinta e cinco anos são de dez por cento. No Pará, as unidades de saúde e a unidade materno infantil são referências para que as mães tenham o atendimento ideal. A coordenadora de saúde da mulher da CESPA, Gabriela Góes, ressalta a importância desse acompanhamento. O que a gente quer que a gravidez seja um momento pleno da mulher e da família, principalmente, que ela finalize seu pré-natal com seu bebê no colo, mãe, bebê, família, né, como um todo, e se torna outra etapa, que é do acompanhamento, do crescimento e desenvolvimento dessa criança e do com o império dessa mulher. O cultura de saúde volta na próxima semana. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Cultura de Saúde. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Por falar em gravidez, projeto da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Pará, que incentiva o parto humanizado, realiza exposição fotográfica sobre o tema aqui em Belém. A reportagem é de Marcos Aleixo. O estudo da Fundação Perseu Abramo revela que uma a cada quatro mulheres brasileiras sofre violência na gravidez durante e após o parto e também quando se submete ao aborto. Para combater a violência obstétrica, a Universidade Federal do Pará desenvolve o projeto transformador, parir sem violência. Quando estava com sete meses de gestação, a publicitária Heloísa Barbosa, mãe da Ela Beatriz, conheceu o projeto pela internet e teve respostas para todas as dúvidas sobre o parto. Eu tive acesso a esse projeto pela internet, né? E aí eu procurei aqui na UFPA e eu tava com sete meses e logo que eu entrei em contato com as meninas do transformador, eu fui acolhida, tive todas as informações necessárias. Me ajudou pra ter mais segurança pro momento do meu parto, pra preparar tanto o meu companheiro quanto a minha família pra me ajudar na hora do parto, saber quais eram os direitos e deveres também como usuária do sistema único de saúde, entre outros. Já a pedagoga Joyce Pereira Sena vai ter o bebê daqui a uma semana. Ela escolheu o parto normal e lamenta que quando a mãe opta pelo procedimento, acaba chamando a atenção por não ser comum no sistema de saúde. Hoje, aqui em Belém principalmente, o parir se tornou uma coisa assim do outro mundo, o parir normal, porque a maioria dos médicos que a gente vai, a gente se consulta, quando tu fala que tu queres ter um filho normal, todo mundo já fica te olhando meio assim e com o projeto ele te demonstra com relatos de mães, das próprias pessoas que conduzem o projeto, te mostram que o parir é uma coisa natural, que qualquer mulher pode ter um filho normal. O projeto transformador já atendeu cerca de quatrocentos e trinta pessoas, entre grávidas, companheiros, estudantes e profissionais da área de saúde. A equipe é composta por assistentes sociais, enfermeiras, obstetras e de estudantes de universidades públicas e privadas. A coordenadora do projeto, professora Edna Barreto, detalha a importância deste tipo de ação. É um projeto que nasce na tentativa de um combate a uma violência de gênero e dentre as violências de gênero que a gente identifica, nós temos a violência obstétrica. Então, ele nasce com esse objetivo de combater essa violência através da educação. O atendimento é feito na Unidade Municipal de Saúde da Pratinha, ano passado, esse ano a gente deve tá atendendo no Guamá ou na Terra Firme, numa área do Dágua e as mulheres atendidas no pré-natal, a gente dá a formação pra elas durante o pré-natal. O projeto realizou uma exposição nesta terça no auditório do Instituto de Ciências da Educação da UFPA para apresentar à comunidade acadêmica o resultado dos atendimentos do ano de dos mil e dezesseis. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Dicas culturais. Hoje à noite o palco do Teatro Margarida Esquiva Zapa recebe o espetáculo Tambores de Rio, inspirado nas encantarias, pajelanças e nos cultos religiosos de matrizes afroameríndias, o show traz as composições de André Nascimento, interpretadas pela cantora baiana Cissa Luna. O repertório vai contar também com A Jangada Voltou Só, do baiano Dorival Caymmi e Valsinha do Marajó, do paraense Valdemar Henrique. O show vai ter ainda participação da cantora Renata Del Pinho. Tambores de Rio é hoje às oito da noite no Teatro Margarida Esquiva Zapa no Centro. Informações no telefone nove oito sete dois meia quatro um dois oito. Repetindo nove oito sete dois meia quatro um dois oito. Sete horas mais cinquenta e oito minutos na Grande Belém. O Jornal da Manhã desta quarta-feira dezessete de maio fica por aqui. A apresentação foi minha, Luiz Fernando Machado. No áudio e gravação, Paulo Sérgio Antônio Araújo, Heraldo Pereira e Ivo Souza. Produção de Bebel Chaves, Lucélia Fernandes e Joana Melo. Estagiários Gilmar Prete, Tayane Martins, Lorena Reis e Rodrigo Avelar. Edição Ana Tereza Brasil e Cássia Nascimento. Chefia de reportagem Fabrício Matos e Luiz Fernando Machado. Coordenação de jornalismo Alexandre Lins. Coordenação operacional Adler Souza. Direção de rádio Beto Fares. Direção Geral Adelaide Oliveira. Você fica agora com o programa Conexão Cultura. Outras notícias você confere a partir das dez da manhã no Informe Cultura e também nas redes sociais, no Twitter, no arroba portal cultura e no Facebook ponto com barra Jornalismo Cultura. Uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã. Jornal da Manhã. Uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação. ZYD dois três três. Noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da rede cultura de comunicação. Fundação paraense de rádio difusão. Avenida Almirante Barroso sete três cinco. Belém, Pará, Amazônia, Brasil.